Olá galera, você está no canal Aventura e Família, eu sou a Carol, eu sou a Diana e eu sou o Thiago, hoje nós vamos visitar a cidade de Araranguá e você vai ter o prazer de conhecer o Ganote Solar que funciona, veja com nós aí, acompanha, vamos lá galera! Isso aí galera, nós estamos aqui no memorial, vocês podem ver a placa aí, explicativa do dia da inauguração desse empreendimento, e isso aqui é um relógio solar, como você pode ver, memorial da cidade quadrante solar, isso está na cidade de Araranguá, como você pode ver, ele está, o relógio grande, aqui você pode ver, agora são exatamente 3 horas e 24 minutos, se você ver aqui, ele está marcando 3 horas e um pouquinho, se você observar ali, com uma sombra, e aqui embaixo, como você consegue ver, tem uma miniatura do relógio que está lá na parede, se você ver aqui, está em número romano, então eu tenho aqui um número, aqui outro, e ali está o número 3, eu vou olhar aqui de outra perspectiva, para você ver como está marcando 3 horas, E se você olhar, se você conseguir chegar aqui e notar, tem uns pininho, esse, 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 está bem aqui, e agora são 3 e 24, se eu analisar, aqui são 3 horas, 1, 2, 3, 4 e 5, então ele varia em torno de 20 minutos, que 3 e 20, 3 e assim vai, se eu observar, está mais ou menos nessa região aqui, 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 como você pode ver, estou chegando bem pertinho, a sombra está no 3, passando um pouquinho, aqui é o pontinho, passa um pouquinho, Marcação no chão, que também funciona, você pode ver que tem umas lajota, só que a marcação do chão, está tendo uma certa dificuldade de informação, devido que tem uma árvore aqui, e eles não cortaram, não fizeram manutenção, está aí a Carol fotografando os detalhes, para colocar no vídeo, nossa fotógrafa aí está ficando profi já, aqui como vocês podem ver, o símbolo da cidade de Araranguá, e aqui, vocês podem estar olhando, as coordenadas, do local, se você tem no Glug aí, coloca, latitude e longitude, sul e oeste, só colocar aí, que já já vai aparecer, o local desse relógio aqui, como você pode ver, isso aqui fica, na cidade alta, da entrada da cidade, para, quem vai para o centro da cidade, um lugar bem movimentado, hoje, como é sábado, não tem muito movimento, mas é uma entrada principal da cidade de Araranguá. Isso aí pessoal, vamos finalizando aí, mais um videozinho, você conheceu o relógio solar, esse relógio solar, na região sul de Santa Catarina, ele é o único, não conheço o outro, se existe outro, eu desconheço, o outro relógio solar, que eu conheço, que é um pouco diferente, o modelo dele, existe na Serra Gaúcha, aonde que fica, lá na vinícola, Salton, em Bento Gonçalves, que funciona também, de forma precisa, que é feito na parede, eu vou, quando eu ir para lá, para aquela região, eu quero ver se faço um vídeo já seguido, e esse aqui, no sul de Santa Catarina, que eu conheço, só tem esse, se tiver outro, em outra região, ou por aí, você coloca aí na descrição do vídeo, e se nós puder ir lá visitar, estaremos indo lá para mim, para fazer um vídeo. Valeu galera, você que gostou, eu peço que se inscreva, e também não esquece de dar aquele joinha, aquele likezinho positivo, deixe seu comentário, e nos ajude aí, compartilhando nosso vídeo, participando conosco. Valeu galera, um abraço!